Sempre vou andando, cumprindo a minha missão Sou feliz divulgando boas novas de paz e perdão Vou sorrindo e cantando pelo gozo da minha salvação Vou alegre espalhando o que tenho no meu coração Sempre alegre vou andando Por este mundo sem fim Sou feliz divulgando o que Jesus fez por mim Vou sorrindo e cantando pelo gozo da minha salvação Vou alegre espalhando o que tenho no meu coração Sempre alegre vou andando Exaltando o meu salvador Sou feliz divulgando uma mensagem de amor Vou sorrindo e cantando pelo gozo da minha salvação Vou alegre espalhando o que tenho no meu coração Sou feliz divulgando o que tenho no meu coração